Oi gente, tudo bem com vocês? Eu simplesmente amo assistir vídeos da vida real. Quando vocês mostram o dia a dia de vocês, a casa, o trabalho, inspirada nesses vídeos, hoje eu também vou mostrar um pouquinho da minha vida real. Eu vou mostrar pra vocês hoje um cantinho da minha casa, na verdade um cantinho bem especial, que é o quartinho do meu filho. Na verdade, não é um quartinho, é um cantinho que eu fiz pra ele no meu quarto. Eu espero que esse vídeo inspire outras mamães que, assim como eu, tiveram um bebê, mas que infelizmente não tem o espaço pra poder fazer um quarto só pro bebê. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo e espero que ajudem a muitas mamães. Beijos! Então, gente, esse daqui é o cantinho do meu bebê junto com o meu quarto. Como o meu quarto é um quarto relativamente pequeno, a princípio eu tinha em mente pintar metade da parede de azul. Mas daí, eu achei que o bebê cresce muito rápido e depois ia dar mais trabalho pra poder pintar essa parede novamente. Então, eu optei por dividir o cantinho dele com essa faixa, com essa faixa de carrinhos, só pra dar pra ver, né, pra mostrar, né, que é um bebê, né, que é um menininho. Essa faixinha, gente, ela é adesiva e, assim, ela é muito fácil de aplicar. É só tirar e vir com a pazinha, sabe? Com a espátula e vir passando em cima pra ir tirando as bolhas e dá super certo. E depois, quando você resolver tirar, quando você não for querer mais usar a faixinha no quarto, é fácil de tirar e não estraga a parede. Então, por isso, eu optei por ela. Aqui, essa cômoda, ela já era minha cômoda, que eu usava pra colocar minhas coisas, e esse criado mudo também. Eu sei que móvel pra bebê não é muito usado na cor preta, mas como eu já tinha, então, eu achei que ia fazer uma economia, né, usando a cômoda. Aí, aqui, eu coloquei o trocador. Do lado, eu coloquei o kit, né, de higiene dele, que, no momento, eu tô usando os produtos da Johnson, né, que é o shampoo, o creme, e tô usando também o sabonete da Natura, o perfuminho da Natura. Aqui, tem um porta-lenço umedecido, e como aqui nos Estados Unidos é muito frio, esse suporte pra lenço umedecido, ele é muito útil, e eu uso ele o tempo todo. Porque, como é muito frio, a gente vai usar esse outro lenço umedecido, é muito gelado, né, pra passar na pele do bebê, que é muito sensível. Então, eu uso esse daqui, porque é um porta-lenço umedecido aquecido. Quer ver? Vou até abrir aqui pra vocês. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se dá pra mostrar. Aqui dentro, tem uma espuminha, tá vendo? É uma espuminha. E aí, você vai, uma vez por semana, molha essa espuminha, e coloca ela aqui dentro. O seu lencinho umedecido, o quanto que ele vai ficar umedecido, vai depender do tanto de água que você colocar na esponjinha. Quanto mais água, mais umedecido o lencinho vai ficar. Aqui, eu guardo as pomadinhas dele, contra assadura, né? Essa pomadinha aqui, que é ótima, né, pra passar no peito, quando você tá amamentando. E no momento, a pomada que eu tô usando é essa, Desistin. Eu não sei se existe no Brasil. Tem muitas mamães que não gostam de usar ela, porque ela é daquela pomada branca, que, às vezes, é difícil pra retirar. Ela se iguala àquela hipoglose do Brasil, mas ela é ótima, perfeita. Se o bebê tiver assado, uma vez que você passa, já resolve o problema. Aí, desse lado aqui, eu coloquei o bercinho dele. Aí, o bercinho dele foi branco. Vocês estão vendo que não tem, como que fala aquele negócio? Não tem aquele suporte que coloca do lado? Como que fala? Ai, gente, esqueci como que chama. Ah, protetor de berço. Vocês estão vendo que não tem o protetor de berço, porque aqui nos Estados Unidos, eles pedem pra não usar protetor de berço. Então, assim que eu tive o bebê, veio uma enfermeira aqui na minha casa, e a primeira coisa que ela retirou foi o protetor de berço. Por isso que não tem nada. Aqui, também, nos Estados Unidos, a gente não usa coberta ou cobertor, né? Pro bebê. O que a gente usa são esses sacos de dormir. Deixa eu ver se dá pra mostrar. São esses sacos de dormir, tá vendo? Então, você coloca o bebê dentro, né? Zipa ele, o zíper é de baixo pra cima, pra não machucar o bebê. E aí, o bebê dorme, né? Quentinho, não precisa de coberta. Aí, aqui tem o móvel dele. Aqui nesse cantinho, eu coloquei o cestinho de roupinha suja. Como eu moro num apartamento, então, assim, eu não tenho muito espaço. Então, esse aqui é o carrinho dele, que eu também deixo aqui dentro do quarto. Eu não comprei um sofá de amamentação, uma cadeira de amamentação, porque na minha sala não ia caber, e no meu quarto não tem TV. Então, quando você vai amamentar, você fica no mínimo uma hora. E você ficar uma hora parada, olhando pro tempo, não dá. Então, quando eu vou amamentar meu bebê de madrugada, eu uso essa cadeira, uma cadeira normal. E aí, eu só uso a almofada pra amamentação. Que aí, você senta, né? E coloca o bebê em cima. Desse lado de cá agora, né? É as minhas coisas. O meu quarto, né? Aqui eu tenho uma penteadeira. Aqui tem uma janela, deixa eu mostrar pra vocês a visão que eu tenho da minha janela. Isso tudo que vocês estão vendo aí, é gelo, gente. Que aqui tá um frio, muito frio mesmo. E aqui, a minha cama. Assim, tudo muito simples, mas só pra mostrar que dá sim pra ter um cantinho do bebê organizado, né? Junto com o seu quarto. Então, assim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha servido de inspiração pra outras mamães que estão esperando bebês. E que assim como eu, não tem muito espaço na casa. E assim como eu, não tem muito tempo.